Porque agora a gente fala com o João Caires, direto do canal Terra Viva, que já divide tela com a gente aqui no Manhã Band News. Mas me parece que a notícia não é boa por aí, né, João? Porque o preço da carne de frango já começou o mês em alta. É isso, João? Que você vem numa sexta-feira para trazer notícia não tão boa para os nossos bolsos? Bom dia! Bom dia, Patrícia. Patrícia, infelizmente é isso mesmo e são dois os motivos para que isso aconteça. Primeiro é que a gente está no começo de mês, é o momento que as pessoas recebem os salários e isso sempre faz com que a procura pela carne de frango cresça no mercado. Por isso, os preços acabam, consequentemente, subindo. Segundo, Patrícia, essa seca que a gente está vivendo e que a gente vem acompanhando, a seca, ela reduz os pastos para os bois comerem. E isso obriga com que os pecuaristas invistam em nutrição animal com ração. E a carne bovina fica mais cara por conta disso. E o frango acaba sendo a alternativa das pessoas. É um movimento natural, o aumento pela procura da carne do frango. E isso principalmente no começo do mês. Mas o que aconteceu, o que ajudou também a elevar os patamares de preço foi que alguns comerciantes não estavam preparados para essa... E nos revelaram que as vendas dos cortes de frango foi tão grande que os estoques chegaram a zerar em alguns mercados, fazendo então com que os preços continuassem elevados. Volto com vocês.